Nós nos reunimos hoje, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério das Comunicações, Gabinete de Segurança Nacional da Presidência, o Ministério das Relações Exteriores, com seus respectivos órgãos para analisar toda essa questão da interceptação de dados. E, relativamente a isso, nós formamos um grupo técnico que vai apreciar toda a matéria, já está apreciando, sob a ótica, evidentemente, do ponto de vista da informática, da interceptação de dados, sob a ótica jurídica, com o objetivo de que nós possamos ter uma avaliação muito segura daquilo que efetivamente ocorreu neste caso. Nesse momento, esse grupo técnico está produzindo um relatório interno sobre aquilo que foi levantado e, também, esse grupo técnico formado por esses ministérios irá subsidiar o governo brasileiro nas decisões que tomará a respeito. Então, portanto, o objetivo desta reunião foi esse, apenas de análise, de consideração, para que nós possamos ter um diagnóstico preciso sobre o que efetivamente ocorreu e possamos estar devidamente embasados nos nossos processos decisórios daqui para diante. O ministro Paulo Bernardo? Acho que é isso, não. Não, acho que é isso. Não? Era só isso, viu? Ok. Merito. Alguma questão? Foi, não. O Brasil tem um sistema de inteligência, que é coordenado pela Secretaria de Gabinete Nacional de Segurança da Presidência da República, o SISB, que, evidentemente, processa e faz análise. O que aconteceu neste caso, como vocês acompanharam, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo, foi uma revelação interna que propiciou que todo mundo soubesse, talvez, da mesma maneira, uma série de questões que não eram conhecidas pelos órgãos inteligentes de todos os países. Então, portanto, eu não estou falando especificamente do Brasil, estou falando do mundo. Foi a partir de um vazamento de informações que o mundo tomou conhecimento de um conjunto de fatos que, seguramente, os órgãos inteligentes dos países não tinham tido ciência a respeito. Certo, Elito? Você me corrija, por favor. O grupo técnico vai estudar exatamente o quê? Porque já sabe que houve as interceptações, a espionagem, parece que a Polícia Federal já abriu ou vai abrir inquérito. Já abriu. Já abriu. Já abriu. O que o grupo pode fazer? Veja, Elito, nós temos apurações em diferentes linhas. Nós temos um inquérito policial já aberto pela Polícia Federal, determina ontem a abertura. Nós temos a Anatel fazendo as investigações. Agora, há que se ter um substrato técnico para isso. A partir das próprias informações que nos foram passadas pela imprensa e pelo governo americano, num primeiro contato, nós temos que analisar, efetivamente, o que está acontecendo e como aconteceu. Ou seja, os dados foram interceptados. Mas como? De que maneira? De que modo? Tudo isso precisa ser investigado. E isso passa por um assessoramento técnico bastante competente, porque, senão, nós não conseguiremos ter um bom êxito nas investigações. Ou seja, a questão técnica é fundamental. E, para isso, nós temos órgãos técnicos de nível que, em todos esses ministérios, atuam. Nós vamos, inclusive, também incorporar, nesse grupo técnico, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem também uma expertise e uma habilitação no ramo. Ou seja, a compreensão e a investigação exigem um assessoramento técnico rigoroso, e é por isso que nós formamos esse grupo técnico. Veja, uma coisa é real. A Constituição Brasileira, no artigo 5º, inciso 12, ela diz que a interceptação de dados no Brasil, ela, efetivamente, não pode ser feita, salvo as hipóteses que a própria Constituição contempla. E a legislação infraconstitucional deixa claro que a interceptação de dados é crime. Então, na medida em que, se comprovada a interceptação, obviamente, nós temos a configuração de situação criminosa a ser apurada em relação à autoria, à participação no âmbito do território nacional. Agora, é caso de retaliação, de alguma forma, do governo brasileiro? Veja, o Brasil tem que apurar primeiro e ter, evidentemente, uma postura sempre de defesa da sua soberania. Eu acho que essa é a questão. Ministro, não sei se o Celso... Quer dizer, para uma ação preventiva, assim, no âmbito da comunicação pública, tem a CTIR, que é responsável, o órgão responsável por isso. Qual seria o órgão responsável por prevenir esse tipo de invasão, quer dizer, no caso, justamente do artigo 5º, aí que o senhor falou? Veja, há situações que você tem todo um conjunto de órgãos que atuam em áreas diferentes, por isso que nós estamos formando um grupo de trabalho. A Polícia Federal tem a sua perícia, que atua na área de informática para avaliar as situações que já se verificaram. Nós temos o Ministério da Defesa, que também atua nesta área também, até na defesa da soberania do país. Nós temos o Ministério das Comunicações, que é um ministério que cuida das normatizações, das políticas na área. Temos o Gabinete de Segurança Nacional, que também cuida desta parte de inteligência de Estado. Então, todos esses órgãos têm competências que se ligam, seja no campo da formulação legislativa de proteção de dados, seja no plano de ações administrativas, seja no plano de ações no campo da repressão. Só uma coisa que talvez valha a pena mencionar, porque isso tem a ver, inclusive, com a participação do MCTI na próxima reunião, é que é o desenvolvimento também de ferramentas nacionais para a defesa do país nesse aspecto, nesse aspecto cibernético. Já nós desenvolvemos muita coisa junto com o GSI, Ministério da Defesa. Ontem, justamente, a minha reunião foi basicamente sobre isso, mas isso se refere à segurança do Estado. A questão da privacidade dos indivíduos é... Porque a sua pergunta é muito mais ampla. E, para finalizar, ontem a Presidente fez um pronunciamento muito claro em relação à posição do Estado brasileiro. E, portanto, eu acho que nada nos restaria acrescentar em relação à firme posição adotada pela Presidente da República na matéria. De nada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu vou? O que eu sei? Tchau, tchau.